Olha só, olha lá, que bacana, bonito Glória a Deus, glória a Deus, bem provado Bom dia a todos Dentro de mais alguns dias, encerro meu mandato como presidente do Brasil E nesta noite tão especial, eu quero, acima de tudo, agradecer Agradecer a todos os brasileiros Deu minha noite Vai, vai, vai Tem o que espera um ano pra poder ver as queimas de fotos, né? Em todo canto do Brasil, em toda cidade, na sua cidade, mesmo Eita lá, enche aquele canto de granada, assim Vai estourar durante 15 minutos na sua orelha Então na minha cidade, não é? Mas dá uns 5 minutos só de fotos Porque o prefeito não tem mais verba pra pôr mais que isso Não sei não se nos próximos anos aí vai ser uma bombinha Só que estoura ali, olha lá Vai, a broia de noite, pronto, pronto E se você está lá, explodindo os foguinhos bonitinhos no céu, né? Cai, pô, vai Cai, pô, cai, pô Vai, cai, pô Cai, pô, vai Cai, pô, cai, pô Vai, vai Cai, pô, vai Cai, pô, cai, pô Cai, pô, cai, pô Vai, vai Vai, vai Vamos segurar Olha só Olha lá Que bacana Bonito Glória a Deus, glória a Deus, vem pro fogo